Opa, tudo bom? Tchau Você tá tranquilo? Opa Como é que vai ser o time pro Cruzeiro? Não, eu não vou falar de futebol não Por que eu não vou falar de futebol? Não, se ele é fechado, se ele é conferência, ele vai quebrar o barco Vai dar briga? Vai E sua mulher que é espírita, como é que ela tá? Não, eu vou falar de ele já Também pode não? Vai dar briga? Vai dar briga? Vai dar briga? Vai quebrar tudo? E o Lua? Você botou no Lua, cara? Vou falar de polícia também, não Ainda bem pode não? Ah, tem SPB, PT, tem tudo também, ó Vai quebrar tudo? Vai Poxa E de seca pra falar? Ah, pode A toma no cuitão desgraça Vai fugir Tchau 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 Tchau